DJ Ricardo e som da galera Quem vai fazer amor comigo, mulherada, já tá doida pra te palmitar, um grito Quem vai, quem vai fazer amor com papai, a mulherada, se prepara Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Acesse já o blog do DJ Ricardo DJ Ricardo, DJ Ricardo oitenta e três ponto blogspot ponto com ponto BR Quatro horas da manhã, a festa já acabou, o que eu vou fazer? Quatro horas da manhã, a festa já acabou, o que eu vou fazer? Quem vai, quem vai fazer amor comigo, mulherada, já tá doida pra te palmitar, um grito Quem vai fazer amor com papai, a mulherada, se prepara Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha, se preparem negona que a noite vai pra armadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare, negona, que a noite vai palmadinha Vou te pegar, vou te pegar todinha Se prepare, negona, que a noite vai palmadinha Acesse suamusica.com.br Fácil de ouvir e rápido de baixar Cadê o gritão? Eu penso nela Eu penso nela Sempre e toda noite é uma delícia Se não ficar comigo, vou virar DJ Ricardo e som da galera É uma delícia da galera Vamos curtir! Olho pro céu e vejo A lua eu vejo Vejo você em todo lugar E fico com alguém E fecho os olhos É você que eu vejo Olho pro céu e vejo A lua eu vejo Vejo você em todo lugar E fico com alguém E fecho os olhos É você que eu vejo Natural point, negócio aí tá bom! Cabelos negros, lábios de mel Foi o que me conquistou Foi o que me conquistou Já me senti até no céu Sonhando, fazendo amor Eu penso nela toda hora Eu penso nela sempre, toda noite É uma delícia essa garota Se não ficar comigo, vou virar Eu penso nela toda hora Eu penso nela sempre, toda noite É uma delícia essa garota Se não ficar comigo, vou virar Olho pro céu e vejo A lua eu vejo Vejo você em todo lugar E fico com alguém E fecho os olhos É você que eu vejo Cabelos negros, lábios de mel Foi o que me conquistou Já me senti até no céu Sonhando, fazendo amor Eu penso nela toda hora Eu penso nela sempre, toda noite É uma delícia essa garota Se não ficar comigo, vou virar Eu penso nela toda hora Eu penso nela sempre, toda noite É uma delícia essa garota Se não ficar comigo, vou virar Amigo Valda Miga do Mareste Valves Esquadrinho Salvação Amigo Marcos, da Casa da Caixa de Marcha Um abraço meu querido, obrigado por tudo FMS, estrutura metálica Acesse sua música ponto com ponto BR Fácil de ouvir e rápido de baixar DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Aqui só rola coisa fina Ali rola e ela desce Viva a bagaceira A música é do Suzano Tô sem limite No decote da novinha ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que isso é topeidão Para de ralar no chão Se que eu lixo que eu senti prisão Para minha diversão Para o rabo que ela leva amor Que eu sou roeiro Para mim esse amor Vai pra cama, pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonita Ergue a conta e dá o tapinha Vai, ela quer sentar Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar uma peia Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar uma peia Acesse já o blog do DJ Ricardo DJ Ricardo 83.blogspot.com.br Aqui só rola coisa fina Rala e rola e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô doidão Tô sem limite No decote da malvinha Ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo E hoje eu tô doidão Para de ralar no chão Se que eu lixo que eu senti prisão Para a minha diversão Dora o rap que ela leva amor E eu sou roeiro Para mim esse amor Vai pra cama, pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonita Ergue a bonda e toca a pinha Vai, ela quer sentar Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar uma peia Ela quer sentar Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar uma peia Ela quer sentar Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada quer levar uma beira Viva bagaceira Acesse suamusica.com.br Fácil de ouvir e rápido de embaixar DJ Ricardo e som da galera Hoje eu tô contente, sabe por mim A noite vai, pereguete Hoje eu tô contente, sabe por sabe né A noite vai, pereguete Pereguete Hoje é dia de pereguete Olha aí, Black Pereguete Hoje é festa de pereguete Arrumei os amigos, o paredão Exagenada, disque de montão Cantei as manhãs, a da faculdade Black show Pereguete Pereguete Hoje é dia de pereguete 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 Vou me arrumar que hoje tem pereguete No meio da farra Ela se coloca Virando a budinha Com o dedo na boca No meio da farra Ela se coloca Virando a budinha Com o dedo na boca Acesse já o blog do DJ Ricardo DJ Ricardo DJ Ricardo Oitenta e três ponto Blogspot ponto com ponto BR Ponto BR Hoje eu tô contente, sabe por quê A noite vai A noite vai Pereguete Não Eu tô contente, sabe por quê A noite vai Barrojão Pereguete Pereguete Hoje é dia de pereguete 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 Vou me arrumar que hoje tem pereguete No meio da farra Elas ficam loucas Virando a budinha Com o dedo na boca Ficam loucas Virando a budinha Com o dedo na boca Acesse Suamusica.com.br Fácil de ouvir E rápido de baixar DJ Ricardo E som da galera E som da galera Bota a mão no chão E pina a bunda Pumba 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 Acesse já o blog do DJ Ricardo DJ Ricardo Oitenta e três ponto Oitenta e três ponto Blogspot ponto com ponto BR Quando toca esse som As minas ficam maluca É uma loucura É uma loucura Quando toca esse som As minas ficam Boa jovem O vento é gostoso É uma loucura Tá interessante Passa na barrumba Bota a mão no chão E pina a bunda DJ Ricardo Oitenta e três ponto Oitenta e três ponto Oitenta e três ponto Sobe que ela pede pra sair Pumba lá Pumba Pumba Tá interessante Essa nova rumba Vai até o chão E pina a bunda Pumba 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 Acesse Suamusica.com.br Fácil de ouvir E rápido de baixar Corta a mão no chão E pina a bunda Vamos lá DJ Ricardo E som da galera E som da galera E som da galera Com João Paulo É a docinha do verão Que agora vou te mostrar Inventei a posição E as calvinhas vão gostar Pra dançar é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo vai quebrar É a docinha do verão Que agora vou te mostrar Inventei a posição E as calvinhas vão gostar Pra dançar é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo vai quebrar Cabeça Ombrinho Peitinho Bumbum Cabeça Ombrinho Peitinho Bumbum Coloca o dedinho na boca E aí? Desce Remexe E agora desce 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 Bora! Acesse já o blog do DJ Ricardo DJ Ricardo Oitenta e três Ponto com Ponto com Ponto BR É a docinha do verão Que agora vou te mostrar Inventei a posição E as calvinhas vão gostar Pra dançar é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo vai quebrar É a docinha do verão Que agora vou te mostrar Inventei a posição E as calvinhas vão gostar Pra dançar é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo vai quebrar Cabeça Ombrinho Peitinho Bumbum Peitinho Bumbum Cabeça Ombrinho Peitinho Bumbum Coloca o dedinho na boca Bora! Desce Remexe E agora desce 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 Bora! Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce As Paulo e Netos Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce Bora! Conclui ponto final! Vamos botar aí no camarote, é isso, tá de boa! Um abraço, obrigado pelo carinho! Acesse suamusica.com.br Fácil de ouvir e rápido de baixar Só quem gostou, levanta a mãozinha pra cima e dá o gridão Desce, remexe E agora desce DJ Ricardo e som da galera E som da galera Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce Bora! Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce As Paulo e Netos Desce, remexe E agora desce Desce, remexe E agora desce Bora! Conclui ponto final! Vamos botar aí no camarote, é isso, tá de boa! Um abraço, obrigado pelo carinho! Acesse Suamusica.com.br Fácil de ouvir E rápido de baixar Só quem gostou, levanta a mãozinha pra cima e dá o gridão E agora desce 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 E agora desce